Essa aqui é a Tindade Dentas, do meu avô Tilly. Ele fundou a loja há 25 anos, quando eu ainda nem pensava em nascer. Ele contou pra mim que tudo surgiu de um sonho, que por isso toda pessoa é capaz de sonhar. Em 2012, a gente espera que você possa realizar todas as suas sonhas. Nós queremos fazer parte deles. A Câmara Municipal de Vereadores de Parelhas recebeu uma decoração especial neste dia 7 de março para homenagear o Dia Internacional das Mulheres. A sessão solene foi presidida pela única vereadora da casa. Poucos vereadores compareceram, mas a plateia estava repleta de homenageadas. Uma delas era a dona Josefa, de 73 anos. Ela sabe que os direitos femininos avançaram bastante ao longo dos anos. A gente não tinha vez, não tinha vez. Quando a gente era de menor, os pais faziam o que os pais queriam. E quando a gente casava, fazia o que o esposo queria. Não era a vontade da gente. A gente não tinha vez própria, como temos hoje. Giande, que também compareceu para assistir a sessão especial, sabe da importância que tem comemorar o seu dia. Foi de luta, conquista, que as mulheres conquistaram espaço no Brasil. Por causa de tamanha importância, o plenário também recebeu convidadas especiais. Mulheres que ocupam posição de destaque na sociedade parelhense também foram convidadas para o plenário. Que inclusive tem o nome de uma mulher, Guilmar Vigílio. A primeira vereadora da história de Parelhas. Durante o evento, os homens também tiveram a oportunidade de falar. E um vídeo foi exibido mostrando a importância das mulheres na vida de todos. E um vídeo foi exibido mostrando as mulheres na vida de todos.